Olá pessoal, eu sou a doutora Nayara, sou médica cirurgião vascular e endovascular formada pela USP e hoje nós vamos falar sobre uma dúvida muito frequente entre os pacientes, que é qual é o melhor tratamento para as varizes de membros inferiores? As varizes são as veias dilatadas, tortuosas, esverdeadas, presentes na maioria das vezes nos membros inferiores e acometem cerca de 30% da população, sendo as mulheres duas vezes mais acometidas que os homens. As varizes fazem parte de uma doença chamada insuficiência venosa crônica, que engloba desde os vazinhos, que são as telangiectasias, até os estágios mais graves, que são quando aparecem as úlceras varicosas, que são aquelas úlceras de difícil cicatrização. As varizes, além de causarem muitas vezes inchaço nas pernas, cansaço, também podem provocar um grande desconforto estético e gerar uma grande perda de qualidade de vida. Por isso, quando diagnosticadas, por ter um caráter progressivo, elas devem ser tratadas. Quais são os tratamentos disponíveis para as varizes? Nós temos basicamente dois tratamentos disponíveis para as varizes, que são a cirurgia e suas diferentes técnicas e o tratamento com espuma. Na cirurgia de varizes, todas as veias varicosas, tortuosas, são retiradas através de microincisões menores que meio centímetro, que não são necessários pontos. Caso a safena seja acometida, ou seja, tenha insuficiência, ela também deve ser tratada durante a cirurgia. E para isso, nós temos três técnicas. Ou a retirada da safena, a chamada safenectomia, ou método tradicional, ou as técnicas minimamente invasivas, o laser ou a radiofrequência. Nessas duas últimas técnicas, que são as técnicas menos invasivas, a safena não é retirada, mas sim fechada através do calor gerado na ponta da fibra do laser ou do catéter de radiofrequência. Trata-se, portanto, de dois métodos menos invasivos, não são necessários cortes e levam a uma recuperação mais rápida dos pacientes. Já o tratamento com espuma é realizado da seguinte forma. Nós injetamos uma medicação chamada polidocanol, misturada com o ar, na veia acometida, que pode ser tanto a varízes, a veia varicosa, ou a safena insuficiente. Essa medicação gera uma reação inflamatória na parede da veia, gera a formação de coágulos locais e, consequentemente, culmina no fechamento dessa veia. É um tratamento que deve ser feito em várias sessões, cuja quantidade depende da quantidade de veias a serem tratadas e pode ser realizado no consultório. E qual dessas duas técnicas é a melhor? A cirurgia ou o tratamento com espuma? Tanto a sociedade americana quanto a sociedade europeia de cirurgia vascular analisaram uma grande quantidade de estudos e trials para verificar qual dessas duas técnicas é melhor. E as conclusões foram as seguintes. Dentre as três técnicas disponíveis na cirurgia para o tratamento da safena, o laser e a radiofrequência, por serem técnicas menos invasivas e proporcionarem uma recuperação mais rápida ao paciente com ótimos resultados a longo prazo, são atualmente recomendados em detrimento à cirurgia convencional, que é a retirada da safena, a safenectomia. Já quando foi comparado a técnica cirúrgica com o tratamento com espuma, as técnicas cirúrgicas superaram a espuma em termos de resultado a longo prazo, por ter menor índice de recidiva da doença, por ter melhores resultados estéticos e menores taxas de complicação. E como nós fazemos essa escolha? Caso o paciente tenha boas condições clínicas, não tenha doenças graves, o que é, na verdade, a grande maioria dos casos de pacientes com varizes, nós submetemos este paciente à cirurgia. Caso na cirurgia seja necessário o tratamento da safena, a primeira opção é o uso das técnicas minimamente invasivas, seja o laser ou a radiofrequência, que proporcionam ótimos resultados a longo prazo e levam a uma recuperação mais rápida. Caso o paciente tenha doenças graves, ou tenha uma idade muito avançada, ou algum outro motivo que impossibilite a cirurgia, considerando o risco-benefício, este paciente pode ser tratado com a espuma. E para os pacientes que não são candidatos nem à cirurgia e nem à espuma, como nós fazemos o tratamento das varizes? Para estes pacientes, nós indicamos o tratamento clínico, com medicações, uso de meia elástica, mudança de hábitos de vida, como exercício físico, emagrecimento. Mas todas essas medidas levam ao controle dos sintomas, mas não eliminam o problema. Portanto, é fundamental a avaliação individual de um paciente que tenha varizes por uma cirurgião ou por um cirurgião vascular, para que a melhor técnica seja indicada para cada caso. Se você ainda tem dúvidas sobre esse assunto, acesse o nosso site, inscreva-se aqui no canal, deixe suas dúvidas e acompanhe os nossos próximos vídeos. Um abraço e até lá! Um abraço e até lá!